Salve, salve galerinha, muito boa noite a vocês todos. Vamos começar essa transmissão aqui da nossa Evolution CodeM Cup, campeonato aí de mata-mata de CodeMobile também, que vocês vão curtindo no canal de Gorulanex. Então, cheguem mais, sejam mais que bem-vindos, mandem o seu follow como sempre. Hoje fazendo uma certa inovação aqui no meu ambiente, resolvi tirar o Chrome aqui e fazer uma tela um pouco mais aberta aqui no fundo, mundo real atrás de mim. E espero que sejam todos muito bem-vindos no nosso evento, beleza? Safe demais, safe do safe. As equipes estão prontas ali, eu quero mandar um salve muito especial para todo mundo que já está brotando aqui na minha transmissão, beleza? Juninho Sobral, temos também o grande Re7II, sempre colando com a gente, sempre participando, beleza, galera? Safe do safe. Então, vamos para esse jogão. Deixa eu trazer aqui o meu lobby para vocês. Em alguns segundos, vocês podem perceber os players. Está aí na telinha, então, ó. Pluk. Devidamente, galera, se organizando. Vamos para Fire and Rain no modo bomba, lembrando que será Search and Destroy com 10 rounds, né? Então, novidade. E está aí, já está na tela para vocês, jogo sendo inicializado entre Genesis e a equipe da Black Storm, né? Também vindo aí para esse jogão, beleza? Manda seu comentário no chat, diga se está tudo safe aí na nossa live, como sempre, se a qualidade da imagem e do som estão bacanas para a gente poder curtir um jogão. Então, um espetáculo aqui de COD entre esses dois elencos. Vai chegando aí, vai mandando seu follow no meu canal. Brota com a gente. Cadê a sua torcida também? Olha lá, a Silva, por exemplo, né? Nosso é a Silva. A 29 torcendo para o time da Genesis. Então, está aí. Está valendo. Partida começando em Fire and Rain. No modo Search and Destroy, como eu disse. Modo bombeta. E sim, bora neném. Qualidade aqui de SuperCode para vocês. E é isso, é isso. Vamos ver como se digladiam os clãs, hein? Como trabalham essas equipes. Deixa eu acompanhar um pouco do Arcanjo avançando ali pelo Bomb Site A. Ele tentou chegar firme. O Homem da Bomba já caiu fodidinho. Já ficou no chão, ficou ruim para ele. Ficou complicado. O Homem que traria essa marmita para o chão fica abatida, fica no chão. Trabalho do Arcanjo novamente. Olha o Foda-se pegando aqui para cima do Thales. Pegou dois. Está realmente num ritmo. Está em diabrado o Foda-se nesse princípio de round. 4x2. Sobra o menino Vini. Vamos ver o que ele pode fazer. Sozinho nesse clutchzão, trabalhando aqui pela parte do meio. Ele vai dar de cara no depósito. E aí, ficou no chão. Fica eliminado. Já um bom momento, né? De começo desse jogo em favor da equipe da Genesis. Que como vocês podem notar, está na parte esquerda da sua tela. Um salvezão também para toda a galera, para toda a rapaziada que está com a gente. Aqui no nosso campeonato, hein? Lembrando que é uma melhor de três. É mata-mata, amigo. Exatamente como a SuperCode também é. Nosso campeonato da Evolution Cup traz aí esse formato de eliminação direta. E é um jogo melhor de três, hein? Então é bala comendo. O Thales ali de longe. A DM pegou aqui para cima do macabro. Olha só o Thales novamente. Pega o ADM. Boa. Uma catapimbada na cara dele. Princípio dos movimentos. Ontem tivemos a finalíssima da SuperCode. Um jogo inédito, insano, né? Entre God Sent e Bastardos. E agora é hora de respirar. Curtir um pouquinho dos outros campeonatos, né? Que o nosso cenário tem, rapaziada. Um pouquinho do menino vindo passando por ali. Tenta um tiro. Na altura do Mob Sight sobra somente o Arcanjo. Para tentar segurar o spot nesse final de round. Aí o clutchzão dele, um contra dois. Arcanjo avançando. Tenta o primeiro tiro. Olha para a direita. Não acha ninguém. Fica safe novamente. É isso. Live do Lanex nunca desligando. Sempre se mantendo bastante ativo. Para trazer para vocês o melhor do cenário, hein? Um abraço para a Codicense. E aí, Escarnor. Codem. Que campe é esse? Ele está perguntando. É a Evolution Cup, hein? Você pode chegar e acompanhar. Já já trago o site deles para vocês. Mas manda lá também o Seguir pelo Instagram. Você chega lá e você localiza, hein? Você localiza a Evolution Codem, tá? Esse é o perfil deles. Olha a bala do Arcanjo. Chega de longe. Mateus fez. Eliminação. Então não teve condições de fazer absolutamente mais nada. Neste último momento, a Genesis leva a melhor. A torcida deles está vibrando, com certeza. Um time maço, né? A Genesis tem mais experiência. Eu diria que tem mais nome, né? Principalmente, comparativamente, a Black Storm. Mas o clã da Black também não quer dar mole, hein? Vamos que vamos. A live está linda, está fina para vocês. Manda um comentário no chat. Fala se está safe. Se a imagem está ok. Se o som está beleza também. E fala para mim aí o teu papo. Manda a ideia, por favor. Se o som estiver estourando, me avisa também. O meu volume aqui do microfone. Tem que ficar regulado. Tem que ficar agradável para vocês. Avança ali do menino Didinho. Chegou pelo canto para tentar o tiro. Deixa eu ver o que ele faz. Abriu o escape de longe. Pegou o ADM. Bom tiro também do Didinho para contribuir para o clã. Thales faz o plant aqui no bombsite. B, mais uma escolha, né? Do time da Black por essa região. O Thales que faz o tiro agora. O homem faz tudo. Fez o plant. Traz o combate direto do 1x1. E aí o Vini para você também tentando o pé-teleco distanciado. Deixa eu ver o que ele faz para tentar responder. E vou de cara com dois. Ficou difícil, Vini. Não se faz isso, Vinizão. Difícil, cara. Apeitar dois ao mesmo tempo. É complicado. O fogo cruzado é bastante intenso o Didinho. Agora faz ele menos por cima do Matheus. Aí sobretudo o Gabriel velou o time da Genesis. Pancadaria solta comendo. Ele tentou a bala. Avançou. Ficou no chão. O Gabriel foi ao chão. Como eu disse, Araracanjo fazendo essa kill. Top demais. E sendo assim, o game fica muito frenético, muito intenso. Salve a Illusion Code. Então, o que acontece é, às vezes, né? Como o pessoal trocou meu moldem recentemente, às vezes vocês vão notar uma pipocadinha, tá? Às vezes ele dá uma travadinha mais volta. Por exemplo, agora tá lisa a imagem. Tá plena. Então, fiquem tranquilos, tá? Isso é momentâneo. Às vezes você tem um travamento leve, mas nada que comprometa a evolução do nosso trabalho. Aí o 2x1, nesse momento entre os dois elencos. Lembrando que é um modo bomba prolongado. São 10 rounds, né? Como condição de vitória. Então, as equipes têm bastante espaço pra trabalhar e evoluir dentro do jogo. Esse é o mapa 1 Fire and Range pra você. Compartilha a nossa live, hein? Vamos fazer um espetáculo bonito. Vamos fazer um jogo legal. Um jogo top de se ver. Didinho de longe. Tem que dançar bala novamente. Aí não achou o canto. Thales fica sozinho no mundo. Contra 4 na altura da cabana. Ele foi eliminado e ficou, portanto, no chão. O menino, o menino Thales foi o último ali a fechar a porta e desligar a luz, né? Pra economizar. 3x1. Gênesis. Levando a melhor nesse momento. Mas o jogo tá muito pau a pau, né? Muito laicar. Muito equilibrado até esse momento. Muito equilibrado mesmo. Vocês podem perceber que as equipes estão aí muito concentradas. Manda o seu follow. Manda o seu inscrito também, se você ainda não tinha aqui no meu canal. É narração de Igor Lanex aqui no Código Brasileiro. Olha só o foda-se pegando mais outro. Menino Lyra faz a eliminação lá de cima pra cima do Vini. Também um jogador bem experiente. Tendo uma exibição sólida até esse momento. São 8 kills nas mãos dele em 4 rounds. Uma média de 2 abatos por round. Então, tá realmente numa intensidade interessante o Lyra nesse momento aqui no alto da oficina. Olha só, pegando a imagem de cima superior. Sobra o macabro. Contra bastante gente. Um clutch extremamente difícil. Se eu fosse ele, eu pegava o Uber. Pegava o busão mesmo e caia fora. Porque a sua vida seria extremamente difícil. Olha lá. 4x1. É o clã da Genesis. Atropelando, hein? Passando realmente por cima. Chegando aí com seu carreto. E você nota a imagem aqui do clã de cima. Grande jogo, hein? Pra vocês. Lembrando que são 16 equipes no total. E a gente observa sempre aí 8 confrontos, né? Nessa primeira fase de oitavas de final. Só mata-mata e melhor de 3. 16 clãs. Eu faço essa partida nesse momento. Mais tarde você acompanha no canal de Minduin TV. O meu grande amigo narrador também da SuperCode. Minduin MTV aqui na Twitch. Ele trará mais jogos. Duas partidaças pra vocês daqui a pouco. Fica ligadinho. Teremos jogos então às 9 da noite e também às 10 horas. E olha só o plant do Thales. Chegando ali na parte do bombe pra encontrar espaço. Deu-lhe a agachada estratégica. Sentiu o calor do chão no bumbum. Quando ele trouxe essa C4 pra cantar. Thales tenta a saída por aqui. 3x3 novamente. Mateuzão vindo pelo fundo. Tentou essa bala de longe. Ficou abatido. Leirazão vai sobrar com o menino foda-se. Ele tentou um peteleco distanciado. Conseguiu ali. Olha, o Vini tá jogando uma barbaridade. Retirando de fato o Lyra. E agora o Didinho. Põe pro chão o último player da equipe da Genesis. Pra construir este belo 4x2. Que expressa um encontro muito equilibrado entre os elencos. Espero que estejam curtindo a nossa narração. A nossa live. Chega mais com a gente. Um salve aí para o Carlos Germain 2. Siga com a gente. Salve Peter Galax. Do you speak English, my friend? Ou você compreende o português do Brasil? Eu acho que você poderia entender tudo o que eu digo. Espero que seja. Vamos voltar para o português. Bom pessoal, lembra vocês ainda. E farei uma narração em inglês. Isso mesmo. Hoje. Mais tarde da noite. A gente vai acompanhar a minha participação em caráter de teste. Aí na nossa Eleventy Secret Pro. Que vai ser transmitida lá pelo YouTube do pessoal. Então chega mais. Eu vou anunciar o meu Instagram. Em Igor Lanex. Tudo junto. Vai ser uma oportunidade de ouro. E eu vou mais uma vez poder praticar o meu inglês. Para ver se eu vou ser selecionado pela produção do evento. Para cobrir os jogos na língua inglesa. Muito bacana. Isso será às 11 da noite de hoje. Então segue o meu Instagram para você ficar informado. Aqui o avanço do Macabro por enquanto. Girando. Dominava ali o centro de comando. Ficou no chão. Clareira. Foi a região na qual ele caiu. 5x2. E você percebe nesse sentido. O clã da Genesis. Num momento interessante. 5x2. É um placar bem avantajado. A equipe busca fechar com qualidade. E com rapidez. Esse mapa número 1. Lembrando que é um jogo em M-T3. Como eu falei. Um jogo muito frenético. E vamos focar um pouco no menino destaque da equipe. Da Genesis nesse momento. Mateus. Segurando o spot ali no bobsite. Quase que ele dá de cara com todo o comboio. Olha só. Ele volta. Agora já percebeu que a galera está toda vindo por ali. Passou a info para o resto do clã. Para o resto do time. Chegou. Tem tol. Peteleco. Mateus. Pega dedinho. Consegue um aqui. Uma queima-roupa ali de longe. Boa. A execução dele. Mais uma vez de longe. Thales fica abatido. Aí o arcanjo para você. Junto com o Vini. Sobrando nesse final de round. Ficou difícil. Ficou complicado de novo para o clã da Black Storm. Eu vou ter o único jogador que está vivo. Tentou o combate. Quando eu puxei a primeira pessoa. O jogo não deixou. Fiquei aqui. Vindo a imagem dele. De terceira pessoa. Fica no chão. E aí meu amigo. É isso que a gente nota nesse momento. Um momento de muita tensão entre os lados. Mas de uma vantagem. Uma certa superioridade. Pelo elenco da Black Storm nesse instante. Chegada ali do macabro. Tem bastante smoke na cara dele. Obrigado a todos pela presença. Já chega aí. Segue o nosso trabalho. Continue na nossa transmissão aqui no nosso canal. Rapaziada curtindo bastante a nossa vinda para a Twitch. E recentemente a gente até seguia lá pelo YouTube. Mas agora vamos aqui de Twitch por conta da qualidade. Que acredito que seja bem superior à média do YouTube. Então você pode sempre seguir acompanhando as nossas lives por aqui. Olha a bala do arcanjo. Tentou o tiro ali no corredor do ar. Inclusive pessoal. Recentemente passei a jogar também o código. Não apenas narrar o jogo. Mas trazer um pouco de jogatina em live para você. Para a gente se divertir sempre. Aí dizinho. Tentou o tiro de longe novamente. Ele já é muito esperto. Está pegando bastante kill. Fazendo um estrago aqui em Fire Range. É o player destaque da equipe da Black Storm. Não tem jeito. Não tem como contestar essa realidade. Bala comendo. Talis ficou no chão. Aí ele vem para o tiro de porrada e bomba novamente. Macabro acabando ali com a raça do último jogador da equipe da Genesis. Finalizado o round. 6 a 3. E vai sendo uma Fire Range até longa. Até prolongada nesse momento. Com uma vantagem clara da Genesis. Por conta aí até do nome do time. Nas últimas competições que a gente tem acompanhado. Lembra vocês. Esse campeonato tem uma premiação ali de 100 reais para o time campeão. 50 para o time vice campeão. E 30 reais para a equipe que fica na terceira colocação. Além é claro do quarto lugar. Que seria uma vaga direta para a próxima edição da nossa Evolution Cup. Curtindo a narração de Lanex nesse campeonato? Escreve um no chat. Se a produção ver bastante um eles podem me chamar novamente. Então temos aí esse grande elenco de casters. Lanex, Minduin. Você não vai querer perder. Olha a bala comendo ali. O Arcandio vindo para o combate. Balavarada do foda-se. Também vai ser um jogador brilhante. Seja no pistolão. Olha só o que ele faz fechando o round. Com pistola para cima do Thales. Garante mais uma eliminação. E põe portanto o 7x3 na contagem do placar. Grande jogo para vocês. Então vamos lá. Até o momento. A gente está acostumado pessoal. Lá na SuperCode. A conferir sempre. Sempre o placar de vitória sendo 6. Aqui dentro do modo bomba. E no caso aqui. A gente vai notando uma condição de 10 rounds. Portanto. Diferenças. Diferenças entre os campeonatos. É isso que deixa o cenário bonito. É isso que deixa o nosso cenário belo demais. O giro do Didinho. Para vir para o bombsite A. Tem plant. O pessoal respeita muito a Genesis. O Didinho, por exemplo, demora bastante a fazer a entrada. Cadê Vini? Está sozinho. Eles não trabalham de maneira integrada. Isso faz com que o Vini vá para o chão. Aí um pouco para você do Didinho. Chegando. Clutchizão dele contra duas feras. Deixa eu ver o que ele apronta. Me dá a imagem do jogo da primeira pessoa. Obrigado. Como demora o nosso jogo. O nosso emulador para puxar a primeira pessoa. Isso é terrível. Esperamos que melhore em breve. 8 a 3. A equipe da Genesis caminhando para uma vitória dentro do mapa 1, galera. Vamos acompanhar de perto. Ver se isso se consolida. Essa é uma tendência que vai realmente se confirmar até o final desse mapa 1. Sensacional. Vamos novamente para outro round. Olha a defesa do Didinho no canto. Solidamente. Tendo uma invisibilização muito bonita, muito interessante na noite de hoje. Joga com qualidade. Joga fácil, né? O Didinho no chão agora, no entanto. Rotação do Tales pela cabana para se aproximar. Cadê a equipe da Genesis? Tem muita tranquilidade para fazer o plant. Mas o menino da bomba, que é o Lyra, está fora. Não está querendo buscar o objetivo nesse instante. Lyra chegou. Foda-se. Tirou macabro. Arcanjo vai para o chão. Sobra Tales não mais. 9 a 3. E sendo assim, a gente evolui rapidamente para o match point em favor da equipe da Genesis. Nesse instante. O mapa aparece nas mãos do time da Genesis. Partidaça para vocês, hein? Jogo frenético. Jogo bom, ó. Salve ZNZ, PauloTitânio22. Obrigado pela força. Marcando um no nosso chat. Mandando aquela força providencial, hein? Deixa eu acompanhar como trabalha a equipe da Black Storm. Para ver se eles conseguem resistir, né? Eventualmente prolongar esse jogo um pouquinho. Trazer um round 4, sim, para acreditar. Mas não tem muito jeito. Eles vão perecendo. Eles vão caindo no chão direto. Didinho vai ser o último homem. O round vai acabar. Vamos ter o final de Fire in Range. Onde, aparentemente, a gente nota, então, um final de mapa 1. O Didinho vai ter um tempo difícil. Dando de cara com bastante gente. Olha essa bala varada aí no depósito, hein? Tem que sair daí. É um spot que você, se não ficar ligado, você recebe realmente o dano. Porque a paliçada, ela deixa passar. Essa bala. Didinho no chão. Acabado, então. O primeiro mapa para vocês. 1x0, né? Para o clã da Genesis. Vitória para eles. Vitória fácil. Sem maiores espaços, né? Para a contestação por parte do elenco da Black Storm nesse instante. Então, tá aí. Vitória consolidada. Bons números no final do pagode. Você nota o Mateuzinho brincando de pistolão do Velho Oeste. Foda-se. Também o Lira. Chegando firme com a gente para esse primeiro mapa. Safe do safe, galera. Safe do safe no nosso código mobile. Os meninos ali aprontam. O Didinho foi o grande nome, né? De Fire and Range. Pela equipe da Black Storm. Acompanhado um pouquinho também do Vini. Eu falei bastante o nome dele. Arcanjo não tanto. De fato, foi um jogador que não entrou muito no jogo. Tá certo? Daqui a pouquinho o mapa sendo modificado. E a gente muda a nossa imagem aqui para a minha visão. Espero que estejam curtindo a nossa Liga Evolution. Claro que são equipes menos conhecidas, às vezes, comparativamente a outros campeonatos. Mas isso não nos impede de trazer um pouquinho também, né, pessoal? De um nível diferente de jogo. Às vezes um nível um pouquinho mais iniciante. Então, espero que vocês curtam aí a nossa cobertura desse grande evento aí. Que também está chegando, acredito eu, na sua primeira edição. Já trazendo o pessoal firme aí para os jogos, né? Trazendo uma cobertura de Lanex e também de Minduin, beleza? Espero que estejam achando bacana. Manda o seu follow aqui no meu canal, se você ainda não era inscrito. E me diga o que você acha de a gente trazer sempre esse tipo de partida, né? São jogos todos, pessoal, em modo bomba, né? E esse é um diferencial legal. Modo Search and Destroy. Na realidade, isso até incrementa um pouco, né, o nosso cenário. Você não fica naquela coisa de, obrigatoriamente, ter que ter sempre Domination, né? O Zona de Conflito. E esse é o caso aqui. A gente tem só modo bomba nesse jogo, beleza? Partida começando em alguns instantes. Um salve para o CodSense. Também temos ali o MVL... MVL-CXM77. Cadê essa galera, meu povo? Cadê esse público? Cadê o pessoal para acompanhar a nossa live por aqui? Galera, está onde, meu Deus do céu? Galera, está fazendo o que essa hora? Vendo uma novela? Chega mais para ver um Codzinho. Compartilhe nos grupos de WhatsApp dos quais vocês participem, né? Que assim a gente consegue movimentar bastante a cena. Dá uma olhada comigo rapidão, enquanto a gente não tem jogo, né? Um pouco da tabela classificatória. Se liga só. A gente tem, então, aí os jogos, as partidas que você pode conferir. Hoje, por exemplo, né? A gente vai anotar Anubis contra United, o jogão que vem mais tarde no canal do Minduin. Aqui na Twitch. Ele também vai transmitir, salvo engano, Shadows contra Black Legends, né? Também é outro bom jogo que ele traz para vocês. Beleza? Vamos voltar para o confronto. Partida começando, meus caros e caras. Está na tela para vocês um dos meus mapas favoritos. Vamos, então, para a raid. Vamos para a raid. Do jeito que eu pedi, né? Do jeito que eu pedi a Deus. Deu aquela bugadinha na câmera. Agora está tudo certo, tudo safe. E sim, bora beber. Jogo quente, hein? Sempre é legal trazer um modo bomba em raid, né, guys? Tenho essa impressão de que é um modo que casa muito bem com raid, né? Tem alguns mapas que tem essa cara de Search and Destroy, né? Raid é um deles, com certeza. Crash também é outro que é interessante. Mas o Crash tem uma carinha mais de zona de conflito, né? Eu acho que raid, particularmente standoff... Até o Summit tem uma carinha de modo bomba, né? Se você quiser. Então, é massa, é legal, é frenético. Em suma, é divertido ver essas variações, né? Vamos acompanhar, então. Genesis trazendo a bomba dessa vez. Eu acho que eles não chegaram a plantar no modo... No nosso primeiro mapa, no caso, né? Mas tudo bem, vamos ver. Vamos ver o que acontece. Bala ali do Lyra fica no chão. O Vini acabou com a raça dele. Gabrielito chegando na baixa da galeria. Tem um tolice de combate. Ficou haver navios. Matheus tenta ficar safe, tenta ficar vivo. Ficou ruim, né? O plano de ataque para a equipe da Genesis. Nesse momento, um salve zero para do duzeira zero. Salve, salve, casados. Quem caiu solteiros? Como é que fica? Qual é esse preconceito? Tales chegando, metendo de bala na cara do ADM. Bom combate dele. Um bom soldado, vivenciando um ótimo combate. O Vini, pá, pá, pá... Eita, nós. Para partir para cima. Até rolou o trava-línguas aqui. Involuntário. Deu aquela câimbra, né? Normal demais. Até porque depois da nossa final de ontem, né, galera? Da SuperCode. Vocês imaginam. Sabe que hora que eu fui dormir ontem? Depois daquela final em que a gente reuniu duas mil pessoas... No canal de YouTube do M2 Games, né? Com a minha narração, com os comentários dele também. A gente teve esse público gigantesco. Eu fui dormir mais ou menos uma, duas da manhã, cara. Sem brincadeira, hein? Então hoje está sendo uma espécie de dia de ressaca da nossa SuperCode. Safe demais. E aí? Olha lá o Dudu tomando uma cachaça. É, está valendo. Tomando uma cacha. Em plena terça-feira à noite, hein, Dudu? Que beleza. Quem pode, pode. Está aí o patrão. Bala do Gabriel. Enquanto que o nosso Sasuke, né? Está chegando também. Pedindo salvezera. Voltando para o combate, a gente tem agora o foda-se. Quero ver de perto o que ele apronta. Com esse nick aí, né? Clicudo. Vamos ver se ele traz o dano. Macabro pegando o ADM. Aí o foda-se tenta novamente abrir esse scout e pegar a rapaziada de surpresa. Chegou. Acreditou. Quase, foda-se. Quando vem aqui no cantinho, aí ele seria ousado. Foda-se do céu. Não é assim não, hein? Tem que, de fato, comer um feijãozinho a mais para fazer esse tipo de jogada. Até hoje, né? Acho que eu vi o Araújo conseguir esse tipo de scout assim. A queima-roupa, né? Se chegar na cara do maluco, abrir a mira e efetivamente fazer a eliminação. Então, o Araújo faz direto isso. Mas o Araújo e o Araújo, hein? Grande foda-se aí fazendo uma bela noite de jogos. Vamos conferir. Lirazão para o Bombsite. Expectativa da Gênesis de trazer para o Bombear e fazer esse plant. Menino Gabriel aqui na parte do vestiário tenta fazer a proteção. Aí o Lirazão na parte externa. Um salvezão para vocês todos. Taldo Rocha. Olha aí, hein? Estava estudando, mas não podia perder o jogo. Uai, Taldo. Não faz isso não. Vai estudar, cara. Está assistindo a nossa livezinha aqui no canal de Twitch do Igor Lanex. Note aí o Didinho, no fundo. Ele e Arcanjo para vir para o combate. O Didinho tentou o tiro porrada e bomba. O Arcanjo está meio que distraindo a rapaziada lá na parte externa. Próxima opção, não. Ficou difícil para ele. E na prática, o Didinho vem pelo spot do Zeus. Para a rotacionada de cara com bastante gente, vai cair. Vai ser difícil. Pegaram ele por trás. Matheus da Genesis fez uma bela eliminação. E observamos então a evolução para um 2x1 nesse momento. Bom, o nosso Dudu Zera perguntando em relação ao armamento. Ao armamento, né? Bom, aí é com a produção. É um detalhe que tem que ser visto por lá. Não cheguei sinceramente a ler as regras, especificamente que da nossa Evolution Cup. Mas a gente pode fazer isso para melhorar para vocês o papo sempre, cada vez mais, na nossa cobertura do evento. Lembra vocês que hoje mais tarde farei uma narração em inglês da nossa Eleventy Circle Pro. O circuito profissional da Eleventy reunindo equipes como o Tribe, tá? Equipes muito fortes aí. God Like. O pessoal do servidor norte-americano será transmitido em inglês por mim mais tarde às 11 da noite no horário do Brasil. No canal deles de YouTube, tá? Eu trago o link para vocês, prometo, lá no meu Instagram. Então me segue, Igor Lanex. Igor Lanex, tudo junto, para você acompanhar. Ontem foi top, hein, galera? O pessoal comentando aí no chat, enquanto a gente observa o 3x1. Construído... Construído pelo elenco da Genesis nesse momento. Eles que vencem por um mapa zero. Então, caso eles também vençam aqui em Rindy, eles fecham esse jogo em melhor de 3. Um modo aqui do nosso campeonato que é diferente, né? Só modo bomba e 10 rounds. Então não tem zona de conflito, não tem domination. O pessoal da Evolution Cup tentando chegar para trazer esse diferencial, né? Atendendo a uma demanda, evidente, de bastante gente. Valeu, Bart Simpsons! Mandando seu follow. Tamo junto. Deixa o follow aí, galera. Você que não segue ainda o meu canal, qual foi? Manda esse apoio, manda essa força, hein? Duduzão falando que não bebe. Como assim? Por que você não bebe suco? Você não bebe leite? Beber, galera. Tem que beber uma água, uma coca, um refritz. Olha o Gabrielzinho pegando o didinho. E aí sobram somente esses dois monstros. Macabro tenta o tiro de longe. Para a mandalha catapimbo, o Arcanjo está tentando sobreviver no cantinho. Vai chegando! Bala linda do Arcanjo fez! O Double Kill Fall! E ao chão diante do Gabriel. E aí ele fica agora para lidar com esse clutch. 3x1, ficou ruim. O time da Genesis vai passando por cima, hein? Já são 4x1 neste mapa 2. Um plan que vence parcialmente por um mapa 0. Bomba ali na frente. Vamos escolher. Vamos ver qual vai ser a escolha deles, né? Na verdade. Escolher dar a melhor visão para vocês. Aí menino Matheus, passando pelo piscinal de Hanus. Para pegar uma visão interessante a qualquer instante. Manda aí o seu likezão, quer dizer, manda o seu follow, né? Estamos na Twitch, ainda não me acostumei totalmente, hein? Perdoa o seu narrador. Olha a chegada ali do Matheus, tentando meter a bala próximo ao bar. A bomba está plantada aqui no ar. O time consegue trazer. Realmente. Um ritmo muito frenético. O Matheusão já pegou. Tales faz a eliminação. Cadê foda-se? Abrindo o seu scout. Está se achando faixa? Está se achando paivão? Está se achando Araújo. Estou brincando. Foda-se. Joga demais, velho. Olha, o Foda-se fez um grande fighting range, né? Falando sobre isso. Mapa número 1 foi do Foda-se, cara. Apruntou demais. E o Gabrielito chega também para tentar aprontar. Ficou no cantinho, meteu essa bala de longe. Gabrielzinho consegue. Pegou! Muita gente. O Foda-se completou o serviço. E a gente observa a evolução do 5x1. Nesse momento em favor do elenco da Genesis. Dentro da nossa partida, galera. Grande jogo para vocês, hein? Um escolhão diferente. Olha só. Eles começam a ruxar para o Bombe B. O Gabriel na frente. Sendo uma espécie de entre da equipe. Domina a região do Jardim Central. Quando veio para o combate, ficou complicado. Deixa eu ver. Lira! Com a bomba nas mãos. 4x3. E aí, Taldo? Sim! Vamos narrar o time da Tribe. Várias equipes extremamente fortes, né? Quer ver? Eu já trago já o nome desses clãs para vocês ficarem sabendo. Essa é a nossa Eleventy Secret Pro. Que eu vou narrar em inglês, tá certo? Campeonato top demais, galera. Daqui a pouquinho. Ainda hoje é noite. Para vocês poderem conferir em primeira mão. Olha só a lista de clãs. Quer ver? Tribe, Fierce, Seminal. A equipe da Tempo Storm também está nesse evento. O clã da Truly. O pessoal da Infinex. Reign of Killers. O próprio clã da Eleventy. Galera da Darkseid. O time da Matrix. Comando Elite. Arctic. Skull Cracker. Cream Hell Bats. E o time da Violence Gaming. Esses são os elencos fortíssimos que a gente vai ter para esse campeonato da Eleventy. Safe? Estou chamado para fazer essa narração em inglês, hein? Na língua do tio Sam. Imagina você. Então chega lá no meu story de Instagram mais tarde, tá? Umas 10h40, 10h50. Você pode chegar lá no meu story. Igor Lanex. Tudo junto. E descobrir mais ou menos qual vai ser o link, né? Eu vou deixar para vocês o link. Ainda não sei, tá? É um pouco de surpresa isso. O pessoal entrega para a gente meio de última hora. Mas eu ainda vou saber o link do YouTube deles. E aí eu coloco lá no meu Instagram. Que bala ali do Foda-se. Pegando vai. Olha só o tiro dele. Pegou o Thales também. Foda-se. Brilhando nesse final de round. É um monstro definitivamente. Para pegar mais outro. Tentando fazer o duelo. Fica aqui de longe. Olha só o primeiro defuso. E foda-se. Que lindo lance. Para construir o 7x1. Grande bala dele. Rapaz do céu, hein? O que fez o Foda-se nesse momento. Trazendo lindas balas, né? Um lindo final de round. Em que ele como Clutcher. E como Alper Clutcher, né cara? Chegou e derrubou 3. Mitologicamente. Me lembrando muito, inclusive, o próprio Araújo. Da equipe da God Center. Na nossa semifinal da SuperCode. Que rolou anteontem. No domingo, hein? Quando a God Center derrubou o clã da Enxame. Para passar as finais. E derrubar, por sua vez, o time da Bastardos. Com muita luta, né? O jogo ontem foi extremamente difícil. Uma melhor de 5 que acabou com 5 mapas. Então a God Center precisou de 3 mapas a 2. Para derrubar Bastardos. No nosso campeonato ontem. Foi espetacular. Mateuzeira passando. Tentou o tiro na parte aqui da garagem. 2x2. Aí o Lira. Tenta a rotação pela garagem. Jogo bom, né? Apesar de tudo, a Genesis muito à frente. Alcança mais um round. E sendo assim, temos o 8x1 pessoal do céu. Jogo rápido. Inversão de lados. Por conta da soma aí dos nossos 9 rounds. Mas eu diria que está nas mãos da Genesis, né? Está nas mãos da Genesis. Muito difícil a gente acreditar em uma reação a essa altura pela equipe da Black Storm. Eles devem ficar pelo caminho aqui na competição, né? Mateus. Cadê a imagem deles para tentar ruxar o Bombsite? Ah! Macabro. Olha só. Chovendo fumaça, né? E o Macabro dá uma olhada. Não acha espaço para trabalhar. Tem a C4. Não planta ainda. Podia estar usando esse tempo. Olha aí. Vai plantar? Vai trazer para o chão? Consegue. Só que aí pode ser tarde. Thales é o último homem. Ficou difícil demais. 9x1. Vai ser final de jogo. Vai ser final de jogo. Uma partida frenética. Um jogo que vai encontrando o seu rito final nesse momento. Porque teremos o Match Point. Salve, 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 Leonardo Santos Ramos. Fala, meu velho. E aí, Black Storm? Vai conseguir aprontar? Será que eles trazem pelo mesmo plant? Nossa Senhora. Que granada no momento da bomba. Didinho ficou no chão. O Arcanjo teve que se esconder. Porque veio o tiro forte ali. Veio o chumbo grosso, né, amigo? Olha aí. Arcanjo passando pela galeria. Macabro, no fim das contas, está sozinho na base. Eu acho que foi descer, né? Eu acho que o Macabro ficou desconectado. E assim o jogo vai terminar. Macabro contra todo o time da Genesis. Esqueceu de jogar. Provavelmente foi ver o Instagram. Foi consultar o WhatsApp. E aí, ó. Sozinho na base. Faltando um minuto ainda para o jogo. A galera está procurando, né? Insanamente. Cadê o Macabro? Olha lá. Chegaram nele. Macabro potencialmente com esse DC. Então, faz o jogo acabar. E meus amigos, foi-se. E aí, Matheus171, beleza? Safe? Bom, galera. Sendo assim, ficamos, então, por aqui. Jogo encontrando seu final, como eu digo. 2x0 para o time da Genesis. Grande noite, né? Do Matheus, do Liro, foda-se também. Fazendo um triple kill lindo, né? Como o clutch dele no final do round. E foi aí espetacular o desempenho dele. Fazendo a comemoração do macacão. Então, dessa maneira, a gente encerra a partida por aqui. Grande game. Grande, grande game, realmente. Safe do safe? E é isso, galera. Valeu demais a presença de vocês. Foi um jogo rápido. Um jogo que até foi acelerado, né? Eu achei que...